Acordei e era mais um dia Aquele que você roubou minha alegria Chorei até não ter o que chorar Mas você não estava lá pra me ajudar Você jurou que iria ser pra sempre Mas só foi mais um incompetente Me matou por dentro e tirou o meu sossego Agora estou morto e comigo os teus segredos Um coração ferido que cansou de te esperar Doou várias distâncias pra poder te encontrar Se você soubesse que de verdade eu me importava Seria diferente e você não me julgava Agora já é tarde quando você me machucou Fudeu meu coração e ele não se gatrizou De tu tenho alergia e só pra você saber Te amei de verdade mas já pode se fuder Me apaixonei em uma semana Virou o meu vício essa desgrama Pra que um se você pode ter os dois E o meu amigo só me diz quem vem depois Você não jurou que iria ser pra sempre E na minha vida só foi outro incompetente Me matou por dentro e tirou o meu sossego Meu coração tá morto e com ele os teus segredos Um coração ferido que cansou de te esperar Doou várias distâncias pra poder te encontrar Se você soubesse que de verdade eu me importava Seria diferente e você não me julgava Agora já é tarde quando você me machucou Fudeu meu coração e ele não se gatrizou De tu tenho alergia e só pra você saber Te amei de verdade mas já pode se fuder Se você quiser pode tentar me procurar Estou em qualquer festa a questão é me achar Fiquei sabendo que seu coração ele quebrou Que história é essa que a ele você contou? Estou um nível acima Tenho tudo a minha volta Pra você eu sou um monstro que bate em minha porta Pode mandar mensagem dizendo que sente falta Olho pra aquela tela e não reconheço a tua cara Um coração ferido que cansou de te esperar Doou várias distâncias pra poder te encontrar Se você soubesse que de verdade eu me importava Seria diferente e você não me julgava Agora já é tarde quando você me machucou Fudeu meu coração e ele não se gatrizou De tu tenho alergia e só pra você saber Te amei de verdade mas já pode se fuder De tu tenho alergia e só pra você saber Te amei de verdade mas já pode se fuder De tu tenho alergia e só pra você saber Te amei de verdade mas já pode se fuder De tu tenho alergia e só pra você saber Te amei de verdade mas já pode se fuder Te amei de verdade mas já pode se fuder Te amei de verdade mas já pode se fuder Te amei de verdade mas já pode se fuder